Música Bom dia a todos, sou Taiane Barçalos Lima, segunda prenda mirim da vigésima região tradicionalista e represento o CTG Pompílio Silva. Declamarei dos versos de Júlio César Paim, dos retalhos de um mundo cor de rosa. Música Quando ouço alguém dizer que o mundo está chegando ao fim, uma lacrima escapa de meus olhos e cai no chão. Mas de cada pedacinho dela nasce outra estrelinha em forma de coração. Só eu sei o quanto é difícil explicar pra gente grande tudo o que se passa nos meus olhos. Só eu sei o que já sonhei e por ser sonho, há de se realizar. Só eu sei os brinquedos que inventei, os caminhos pelos quais passei pra chegar aqui. O mundo mágico que eu inventei sem que quase ninguém tivesse se dado conta da minha invenção. Há quem pense que a minha vida esteja esteja resumida numa bonequinha de pano cor de rosa. Até pode ser. Mas ela tem os pés no chão. É ela quem faz os meus dias azuis de sol. E a minha alma essência de flor com raízes profundas no solo do tempo. Mas então qual a razão da velha interrogação que já criou rugas no espelho? De que jeito expressar todo o amor pelo meu chão? Talvez Talvez Não gosto muito dessa palavra. Acho até que fui eu que inventei esse verbo. Talvez se ar tentar cruzar o rio da vida num barquinho que não tem direção que não tem coração que não leva a lugar algum. Prefiro pôr um vestido de chita Uma flor no cabelo E pôr o selim no meu sonhar petiço E partir o rumo ao sem fim Em busca do ideal morre Do meu príncipe azul da estrela da alfa do ombro Aí os meus olhos voam Parecem pequenos colibris em forma de luz E enquanto voam percebo que no campo e além dele há pétalas de flores caindo partindo ao vento para dar lugar a outras essências que virão depois Fica apenas a imagem refletida na menina de meus olhos Perplexa diante de um tempo velho que não tem mais tempo de ouvir seu próprio silêncio de parar e me escutar que eu também tenho histórias para contar O meu bisavô e a mãe da minha avó me contaram cada uma quase sem usar palavras ou alguém já ouviu uma estrela falar cada estrela tem seu brilho seu jeito de fazer esse canto canção de minar de se deixar revelar algumas amam tanto este chão que de vez em quando descem a escadinha azul do céu para me contar do seu tempo só espero que um dia os homens grandes encontrem um tempinho de olhar uma estrela e lembrar de mim afinal de conta nas pequenas coisas esta é a essência de tudo e quando esse dia chegar e alguém olhar uma estrela quem sabe todos cheguem a conclusão que eu cheguei o mundo dos meus sonhos está longe muito longe do fim muito obrigado do fim do fim do fim